Vem aí! Outro do futuro e encontro estadual de laço comprido! A CQM e A BQM de vinte e oito a trinta de setembro no Porteira de Campo Grande! Mais de cento e quarenta mil reais em premiações! Vai recarapé todos os dias a partir das quatorze horas! Eu gosto! Outro do futuro e encontro estadual de laço comprido! A CQM e A BQM de vinte e oito a trinta de setembro no Porteira de Campo Grande! Saída para São Paulo com estacionamento grátis! A CQM e A BQM de vinte e oito a trinta de setembro no Porteira de Campo Grande!